Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom, gente, o vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês uma dica pra você tratar das suas mãozinhas. Bom, meus amores, aqui nesse canal eu sempre trago muita dica para o rosto, né? Porém, tem muitas pessoas que estão me pedindo pra mim compartilhar mais dicas para as mãos com cuidado. E realmente, gente, eu tô muito em falta com isso com vocês. Por quê? Porque a gente cuida muito do rosto. Mas lembrando que essas dicas você pode sim utilizar nas suas mãos e até mesmo no seu corpo. A grande maioria das dicas que eu compartilho aqui você pode sim estar utilizando em outras regiões. Mas como vocês que sempre querem dicas específicas e eu vi que vocês gostaram bastante. Então agora eu vou começar a compartilhar mais dicas específicas para o cuidado das mãos. Por quê, gente? As mãos e o pescoço e o colo são os primeiros lugares que vai mostrar a sua idade. E as mãos é aquele lugar que você usa pra tudo, né? Você tá sempre aí mexendo com produtos químicos, tá sempre mais exposta, né? As radiações e também a tudo. Então acaba judiando muito as nossas mãos e a gente precisa sim cuidar bastante. Então, gente, vem compartilhar com vocês mais uma dica super fácil que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, ó, quer mais dicas como essa? E você aí gosta de dicas como essa? Então não esquece do seu gostei, compartilhe e se inscreva-se caso você ainda não é inscrita aqui nesse canal. E agora eu vou mostrar pra vocês o passo a passo. Bom, gente, então pra começar você vai precisar da água oxigenada volume 10. Por quê, gente? Ela desinfeta, branqueador, desinfeta, é ótimo para clarear e também é um ótimo cicatrizante e combate manchas, tá? Então vamos precisar da água oxigenada volume 10. Eu escolhi o óleo de abacate. O óleo de abacate combate problemas na nossa pele, ricos em vitaminas A, C e E, ácido fólico, previne o envelhecimento precoce, tem efeito muito fácil de absorver, tá? E também ele é ótimo para absorver os radicais UV. Pode ser usado em tratamentos de dermatites, inflamações e acelera na cicatrização da nossa pele. Eu escolhi, gente, esse óleozinho aqui de abacate, mas se você não tiver, você substitua pelo óleo da sua preferência, tá bom? Eu vou também utilizar ele. Ele é da Dove, tá? E é um creme muito, muito hidratante, hidrata super bem e eu gosto muito de utilizar ele na minha pele. Ele recupera bastante se você está no momento com a sua pele muito ressecada. Excelente, tá, gente? Então, gente, eu vou mostrar para vocês primeiramente a misturinha. Você vai separar uma quantidade de creme que você acha que você dê para usar de uma vez só, tá? Eu coloquei aqui mais ou menos aproximadamente um grão de feijão para mim fazer essa receita aqui. Então, aqui o creme, você vai vir com o óleo, mais ou menos umas cinco gotas. Cinco gotas, gente, do óleo de abacate e você vai fazer a misturinha aqui dentro, tá? Pode ser na mão também, você que escolhe o lugar que você quer fazer a misturinha. Eu vou misturar assim, gente, com o dedo, que é bem mais rápido, tá? E um algodão para você fazer esse processo. Então, como que você vai fazer? Lembrando que tem que ser água oxigenada volume 10. Aplique a água oxigenada no seu lencinho ou no seu algodão e você vai pegar esse algodão aqui e vai passar sobre as suas mãos, principalmente nos lugares que tem mancha, tá, gente? Ou se você quer clarear mais as suas mãos. Aí você vai aplicar em toda a parte de cima das suas mãos e vai deixar secar essa solução que é da água oxigenada volume 10. Então, logo após secar tudinho aqui em cima, você vai começar a fazer dessa maneira para você ver resultado na sua pele, tá, gente? Se você tem muitas manchas aqui ou você sofreu com alguma queimadura e você não está conseguindo voltar a sua pele como ela era, você vai conseguir cicatrizar e eliminar essas manchas com essa misturinha aqui. E também ajuda, gente, a combater aquelas mãos, né, enrugadas, os dedos muito enrugados, com muitas manchas ou até mesmo as suas mãos muito ressecadas. Gente, ó, feito isso, vamos esperar secar as suas mãos, tá? Todos os dias, gente, você vai fazer. Se você conseguir fazer todos os dias, duas vezes ao dia, melhor, tá? Gente, então, todos os dias você vai vir com essa misturinha. Depois que a sua mão secou aqui em cima com a água oxigenada volume 10, você vai aplicar essa mistura aqui em cima, fazendo assim, gente, ó, puxando das unhas para cima, das unhas para cima, assim. Porque você ajuda a estimular, né, a circulação, ajuda também a melhorar, a desinchar as suas mãos, né, por esta maneira aqui, gente, você consegue, tá? Dos dois lados você vai fazer esse procedimento, ó, hidrate bem a parte de cima e puxando, tá? Sempre, pra estar ajudando a hidratar, melhorar na circulação e diminuir aquelas rugas nos nossos dedos. Gente, é um tratamento, tá? Ó, faça assim, depois você vai vir aqui na palma da sua mão e vai hidratá-las desta maneira aqui, ó. Hidrate bem. Gente, olha só o resultado. Cês tão vendo como que a mão da gente fica bem hidratada? Se o seu dedo estiver muito seco, cê chega e faz assim, ó, pra hidratar os cantinhos também, tá, gente, ó. Aí você pode dormir assim, né, ou você pode dormir com a luva. Gente, aqui, ó, geralmente dá muitas manchas. Eu tenho uma mancha aqui, gente, mas isso aqui não é mancha de sol ou algo assim. Isso aqui é uma mancha, quando criança eu fui fazer pudim e eu deixei cair a cauda do pudim aqui em cima quente e manchou. E aí ficou essa mancha que parece mancha de sol, mas não é, tá? Então, ó, você passe bem, pode passar nos braços e até no corpo, essa misturinha, onde vocês quiserem, tá? Ó, passe bem, sempre puxando de baixo para cima. Não tem segredo a dica. E aí, gente, o que vocês acharam da dica? Viu que dica simples? É muito fácil, né? Então, bom, você vai fazer esse tratamento como clareador para combater as manchas e cicatrizes e também deixar as suas mãos como uma mão aveludada todos os dias à noite. Gente, é um hábito que você precisa ter na sua vida. Se você não tem o hábito de cuidar das suas mãos, então, a partir de hoje, você vai ter o hábito de cuidar das suas mãos para você ter umas mãos de fada, ter umas mãos bonitas e eliminar as manchas, diminuir aquelas rugas que vai dando nos dedos, que isso é super normal. Ajuda a gente a melhorar muito a flacidez das mãos também, tá? E você vai conseguir ter umas mãos bonitas. Com esse tratamento, que você vai combater tudo isso, gente, com pouco tempo, você já vai notar a grande diferença. Olha, gente, se você fizer uma semana em seguida, você já vai ver uma diferença gigantesca. E aí, você não vai parar. Você vai continuar e sempre vai mantendo as suas mãos bem cuidadas para você sempre ter umas mãos bonitas e jovens, tá? Gente, eu vou finalizar essa dica. Eu espero muito que vocês tenham gostado dela. E se você aí gostou, não esquece do seu gostei, compartilhe. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos. E até a próxima dica. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti